O Inter tá perto de fechar duas contratações. E eu te falo o que falta e quais são elas depois da vinheta. Vem comigo! Fala aí, meu povo! Marinho Saldanha por aqui pra mais um vídeo do canal Vestindo Cenário. Há quantos anos eu não colocava essa camisa, né? Lá do início dos anos 2000, ela tava sempre no nosso cenário. E é sempre bom vestir a estilo Ajax, né? Até porque a Holanda tá brilhando na Copa do Mundo. E é uma camisa que sempre traz boas lembranças. A sete do Maicon Librelato. Falei demais, não falei sobre o assunto do vídeo. Reforços que tão perto de ser anunciados. Te inscreve no canal, me deixa teu like, ativa o sininho de notificações. E bora pras informações! São dois reforços que tão muito próximos de serem confirmados pelo Internacional. Dois jogadores com os quais o Inter já tem pré-acordos. Não tem documento assinado, mas tem um encaminhamento. Se não der certo, agora eles chegam no meio do ano. O primeiro é o Igor Gomes, do São Paulo. Jogador de 23 anos e que fez 61 jogos na última temporada. Você tá achando aí que o Igor Gomes não foi muito utilizado? Não, 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 não. Ele fez 61 jogos. Deu sete assistências e marcou um gol. O vínculo dele tá com a banda do começo do ano que vem. Ele não vai ser aproveitado no São Paulo. Eu já te informei aqui no canal que ele tem um acerto com o Inter. E o que tá pendente ainda nessa situação é uma liberação imediata. O Inter ofereceu o empréstimo do David pagando parte dos salários para o São Paulo liberar imediatamente o Igor Gomes. É uma situação que pode avançar com o David ou com outros jogadores. Porque o Inter conversa com o São Paulo quais as pretensões do São Paulo pra liberar antecipadamente esse jogador. Até porque o Igor Gomes não vai ficar no São Paulo. Tem esse acerto com o Inter. Pode assinar com o Inter gratuitamente depois. Então a única forma do São Paulo ter uma contrapartida nesse negócio é aceitar as propostas do Internacional. Elas estão na mesa. As cartas estão na mesa. O Inter tá encaminhado com esse jogador que tá muito próximo de ser oficializado como reforço do Colorado. O outro atleta que também tá nessa situação e a pendência é a mesma é o Lucas Romero. De 28 anos, argentino, que passou pelo Cruzeiro e tá no Independiente. Ele é volante. Ele chega pra aquela carência que você sabe que o Inter tem. Com jogadores que estão ausentes vão sair do clube nessa posição. Caso do Gabriel que tá machucado. Caso do Lisiero que foi embora. O Edenilson pode ir embora também. Enfim, você já sabe disso. Precisa contratar volantes. Volantes. Mais de um. São vários. Dois, de repente, volantes precisam ser contratados. Então, o Inter tá acordado com o Lucas Romero. Já tem um acerto bem encaminhado com o staff do Lucas Romero. Então, o que falta pra contratar o Romero? O Independiente. Porque ele tem contrato até o meio do ano que vem. Com esse vínculo, até o meio do ano que vem, o Independiente não abre mão de receber um milhão de dólares, que dá pouco mais de cinco milhões de reais, pra liberação automática. Mas como o Inter já se acertou com esse jogador, há uma certa pressão nos bastidores pra que o Independiente libere logo. Até porque, se deixar esses seis meses dele lá, o Independiente não vai receber nada depois. Então, a função é a seguinte. O Independiente se livrar do salário do Romero por seis meses, deixar de não ganhar nada e o Inter tenta barganhar aí, baixando esse valor pra ter o jogador imediatamente. Então, são duas situações praticamente idênticas. O Inter tem acertos com o Igor Gomes e o Lucas Romero. Então, encaminhados. Não queda no papel, não tá acordado ali, escrito, mas tem um encaminhamento com ambos. Depende da liberação antecipada do São Paulo ou da liberação antecipada do Independiente. Tá fazendo força pra conseguir isso. Caso não consiga, pode ter ambos no meio do ano gratuitamente. Só que com o Romero, há um empecilho chamado Cruzeiro. O Cruzeiro também tem interesse na contratação do jogador. E daqui a pouco, se o Inter não conseguir persuadir o Independiente, o Independiente se acerta com o Cruzeiro e pá, o Inter não consegue contratar o atleta. Então, com o Romero é um pouco mais difícil. Com o Igor Gomes, tá tudo bem acertado. E o Inter tá caminhando bastante pra ter esses dois jogadores como reforços no começo dos trabalhos pra próxima temporada. Como eu ia dizendo, o Igor Gomes é um meio campista que joga um pouco mais pra frente. O Lucas Romero é um volante, um marcador, um cabeça de área. E são duas posições que o Inter espera realmente contratar. Além disso, tem o atacante, o centro-avante, o lateral-direito. E depois desses quatro, daqui a pouco mais um volante cinco, o Inter já tem um grupo bem formatado pra próxima temporada. Ou pelo menos, inicialmente, caso não perca nenhum dos jogadores. Porque tem coisa a mais pra acontecer e que vai ficar pros próximos vídeos, tá? Clica aí no vídeo que apareceu na tua tela, que já deve estar aparecendo, se tudo der certo. E daqui a pouco eu volto com mais conteúdo aqui no canal. Tchau!